Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha é Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu meu personagem e hoje já estamos maquinados, aí vocês podem ver, estamos com nossa crossbow Olha o carno que a gente domou no último vídeo, galera, já tá bem upado, bem boladão, tá? E hoje nós vamos dar uma volta com ele e é o seguinte Bom cara, eu vou dar uma volta, mas eu já tô meio preparado, porque eu tô querendo domar uma hiena, ravage, sei lá cara Nome meio sinistro, mas a gente vai domar um e vamos aproveitar sempre os bugs do jogo, cara Como assim metralha? Eu tava dando uma volta por aqui, eu já fiz uma armadilha aqui pra pegar espino também Que depois eu vou tá fazendo aqui esquema, que aqui é respaldo espino, cara Dá lá, já tem um outro espino que nasceu ali, então já dá pra gente tá depois trazendo ele pra cá e domesticando ele Eu vou dar uma volta aqui por baixo primeiro, pra dar uma limpada na área Ver se o bicho continua bugado ali no meio daquelas pedras ali Eu não sei se aquele espino vai vir ali, mas se vir a gente já tá com carne Não tem mais nenhum bicho que possa nos atacar por aqui? Eu creio que não, cara Não, não, não vai ter nenhum bicho Ele tá bugado no meio daquelas pedras ali, galera, não sei se ele vai subir aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se ele continua a bugar Tá bugado ali, ó, tá vendo? Só que ele tem um pulo muito alto, então meu medo é que ele pule aqui em cima Mas, em todo caso, o nosso carno tá aqui Vamos ver o level dele Opa Level 55, cara Um level bom Então vamos lá, vamos tentar domar ele Se ele pular aqui, nós sai fora, cara Se ele pular aqui, nós sai fora Tem um escorpião ali embaixo que depois a gente vai tá matando tudo geral ali Bom, galera, a gente vai domar esse bicho porque ele é muito mais rápido do que o carno Ele upado, ele vai dar um baita upgrade pra gente Ele é bem mais rápido pra tá andando Ele é bem mais rápido pra gente tá se locomovendo Já fiz até a cela que é bem simples Mas a cela dele é nada mais, nada menos do que couro, madeira É... e... Couro, madeira e palha, se eu não tô enganado Sai daí Caraca, velho, o bicho é... Deitou? Deitou, deitou Deixa eu ver se deitou Deitou, galera, deitou Agora eu preciso dar uma limpada na área ali, tá ligado? Deixa eu ir com a Spyglass Spyglass não Eu não sei como que é o torpor dele, cara Eu vou limpar aqui Eu vou deixar ele continuar e deixar ele bugado aqui, cara O torpor dele demora, então Vou fazer o seguinte Vamos pegar algumas Primes aqui, ó Tirar todos os bichos daqui de perto, galera Que eu não quero problema Cara, tá... Justo agora vai ficar noite, né, mano? Eu acho que eu vou pegar o cachorrinho lá Enquanto ele tá inconsciente É, o que eu vou fazer Eu vou pegar o cachorrinho Porque senão até a gravação vai ficar escura Vocês não vão nem conseguir enxergar Vou matar no geral aqui Pra gente não ter dor de cabeça depois, galera Vamos lá Eu vou pegar o cachorrinho Aí a gente já dá uma iluminada lá Pelo menos já fica um pouco mais fácil pra gente Eu tenho vários cachorrinhos aqui Olha Tenho vários O que tá acontecendo aí, cavalo? O único problema de ter a base um pouquinho grande, galera É que dá pra... Deixa eu ver aqui... Opa, vamos subir um pouquinho mais o level dele aqui Um pouquinho mais a carga dele Vamos lá, cara Agora você vai ajudar a gente lá Agora tá claro Agora ficou clarinho aí pra gente Caraca, velho Esse carne aqui tá muito boladão, velho Lembrando, galera Pra não deixar a gente se inscrever E como que eu entro nesse server, metralha? Tu fez o vídeo e não explicou nada, mano Que isso? Cara, eu vou explicar, cara Vocês vão adicionar a conta de um metralha Isso mesmo Olha só, cara Não, depois eu pego ali Deixa eu descer aqui Deixa eu ver se dá pra pegar as Prime já Ah, não vai, cara Isso que me dá raiva Não sei por que aqui não tá indo, velho Espero que não estrague rápido Aí eu chego ali E o bicho já acordou, velho Imagina que coisa linda Não tá indo Não sei se é bug do jogo Alguma coisa Ah, tá de boa aqui, cara Deixa eu ver aqui Oxe, mas já com uma Prime? Caralho Caramba, velho Tudo mó rápido, hein, mano Aí, galera Foi o que eu falei pra vocês Ele é bem mais rápido, velho Deixa eu pôr aqui Se não é nenhum Siga eu aqui, cara Ah, não consegue subir, né Não consegue Chega aí, cara Vamos lá Caraca, velho Ele é muito rápido Curti pra caramba esse bicho, hein Curti pra caramba, hein Ele é muito rápido, mano Aí a gente vai Dar uma subida na estamina, cara Aí já era Só alegria Deixa eu fechar aqui Deixa eu dar um parar todos Parou, cara Caraca, velho Dá uma olhada nesse bicho aqui, mano Cê é louco, mano Deixa eu fazer aqui, ó A nossa selfie, cara Aí, ó Bichão boladão, hein Bichão boladão, hein Dá uma olhada aqui, cara Pensa num bicho bom Bicho parrudo Agora nós vamos dar uma upada nele, galera Vamos lá Dar uma upadinha básica nele Deixa eu ver aqui Ele tá com quanto? Peso ele tem bastante Vou colocar um pouquinho de melee Pela cidade Vou colocar um pouco mais Colocar bastante melee nele, cara E vamos dar uma upada nele Opa, deixa eu só aumentar o range aqui Do nosso bichinho aqui Vamos lá Deixa eu ver se dá pra aumentar o range dele Deixa eu ver aqui Vou ativar Patch on Dequitar jogador inimigo ativado Max level lead creature detection ativada Opções Vamos ver aqui se dá pra aumentar Não, vamos voltar aqui Comportamento Acho que não dá, cara Pra aumentar o... Aonde... O quanto que eu quero iluminar, mano Auto desativa Não, não tem Configurações de coleta Opções Vamos ver aqui opções Rejeitar Não, não tem É isso aqui mesmo Não tem jeito Mas vamos lá Vamos pegar ele lá Vamos pegar o nosso... E cara, esse nome é esquisito, mano Sei lá Parece um lobisomem Ravage Ravage Domamos o Ravage Sai daí, cavalo Fica aí preso aí Daqui a pouco nós domo você também, cara Eu vou dar uma volta aqui Vamos dar uma upada nele, cara Vamos ver qual é que é Olha aí, cara Vamos ver qual é que é Ixi, 270 ainda Level 5, cara E ele é um ótimo coletor, cara Ele coleta coisa pra caramba, velho Ele não coleta só... Coleta coisa pra caramba, velho Vamos aumentar aqui um pouquinho o dano de combate dele Vamos lá Deixa eu ver aqui Chega aí É só matar agora, cara É só matar E eu vou aproveitar, cara Vou atrair aquele Spino pra nós, mano Vou atrair aquele Spino pra nós Que level com a Spino? Level 70, velho Vou atrair esse Spino pra nós Tô nem vendo Chega aí, cara Chega aí, Spinão Boladão, Spino Boladão Chega aí Pera aí Eu vou fazer o seguinte, cara Chega aí Chega aí, Spinão Puxa, você é louco, velho Spinão tá vindo Spinão tá vindo Não, não distraindo Não, não distrai não, cara Não distraiu lá, mano Chega aí, Spino E eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou dar uma de louco Caramba, tô errando tudo, mano Caraca, velho Caraca, velho Tô errando tudo, mano Deixa eu ir lá Vamos lá Mais perto Ele tá louquinho pra pegar Ali, ó Uma flechada que eu acertar nele Já era, mano Não acertou, mano Que isso Tá vindo Aê, cara Caraca, velho Spinão veio que veio babando, hein, mano Domando Espero que ele não desbugue, cara Enquanto ele tá batendo Eu deveria ter uma Alguma coisa pra mim Tá resolvendo lá atrás, cara Pra tá fechando ele lá atrás Tá ligado Mas eu não vou tentar fechar lá atrás, não Vamos tentar domesticar ele assim, ó Level 70, cara Sai, mano Sai Sai daí, mano Caramba, mano Ele te desbugou, velho Ele te desbugou, mano Nossa, mano Eu esqueci que o bicho dá essas bugadinhas Ele tá fugindo, galera Então já era Se eu tivesse um portão Jogar lá atrás dele Ele não ia voltar, mano Mas ele tá arriscado a voltar Tá ligado Se ele voltar Eu saio fora e volto pra armadilha Tá ligado Aqui é rapidão Aqui é rapidão Aqui é só Olha, ele vai voltar Caiu Caiu, caiu Caiu Boa, galera Caiu Se eu não tô enganado, galera Tinha uma ovelha aqui dentro Tinha uma ovelha aqui dentro Tinha uma ovelha aqui dentro Se eu não tô enganado Tem, olha lá Como eu não vou donar ela agora, mano Deixa eu dropar tudo aqui desse Dropar daqui pra baixo Por que que eu tô dopando, galera? Eu tô dopando só as coisas aqui As carnes, as coisas Porque a chitina e queratina, galera Eu vou ter que guardar Pasta de cimento não vai ser tão simples assim Neste mapa, cara Eu tava pesquisando Não é tão fácil de tá achando Então a gente vai precisar de muitos itens aqui Tá ligado? Vamos precisar de muitos itens Deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu pegar isso aqui Como ele tá caído lá Ninguém vai atacar ele Eu acho, né? O level 70 é excelente, cara Não é um level muito baixo, não Deixa eu pegar aqui em cima Aqui essa chitinha e queratina Pegar aqui Agora eu posso dropar esse resto Sai daqui, cavalo Aqui, ó Tem uma ovelha aqui, ó Aí, ó Raul Mouton, cara Ha! Carne crua de ovelha, mano Essa daqui vai ajudar pra caramba Agora é só colar lá E colocar dentro do espino, velho É só colocar dentro do espino, cara Só esperar agora, galera Olha lá Só esperar E eu vou fazer aquele esqueminha, mano Vou fazer aquele esqueminha Ficar aqui na guarda Aqui Só na contenção Porque você tá ligado, né, mano? Aqui os bichinhos aqui Pra atacar a gente rapidão Tomamos o espino E domamos o Bichão aqui, cara Dá uma olhada aí, ó Ha! Mano Esse gameplay rendeu Valeu a pena Rendeu pra caramba E vocês viram que a armadilha funciona Desde que vocês coloquem Uma parte ali Pra travar o espino Pra ele não sair dali de dentro, cara Ele bugou ali dentro Caraca, velho Comeu uma carne E não domou Caraca, velho O bicho é parrudão mesmo, hein O bicho é parrudão Vamos pegar as outras coisas Que tá dentro dele E deixar só a carne Que é o seguinte Fica mais fácil pra mim Cadê? Isso Vou pegar esses outros Cara, eu tô com muito Chitin queratim Isso daí Vocês podem até falar assim Ah, mas isso aí Vai ser fácil de conseguir nesse mapa Porque tem muito escorpião Tem bastante tartaruga, né Então dá pra gente Tá domesticando de boa É, domesticando não Matando aqui com os bichos que a gente tem Só que lembrando, galera Que não é só isso A gente tem que também Ter aquela situação de fazer Né Fazer tudo aquele produto Aquele sistema E esses bichinhos aqui Essas Deixa eu ver Deixa eu ver se eles Cadê, cara? Sumiu? Ele some, cara? Ele não mata? Ele some, mano Que bizarro, velho Não dá pra, tipo Pegar ele Não dá pra, tipo Farmar ele, né Ele some Mas vamos farmar A tartaruga Pra vocês terem noção, cara De quanto Que dá aqui De Chitin queratim Olha lá, ó 217 queratina A gente pegou Só ali, cara Então, quer dizer Fica bem mais fácil, né? Então eu tô guardando tudo, mano Não tô nem vendo Tô guardando Tô guardando Porque tá ligado, mano A gente vai precisar Ainda ficou algumas Halmuton aqui, ó Deixa eu ver aqui O que que eu vou subir dele, cara? Olha o status dessa criança, mano Vou subir vida Vou subir dano de combate Vou subir velocidade Estamina Ahn Comida, não Peso Vou colocar mais um golinho O resto tudo dano de combate Beleza, galera Olha só A gente já tem muita coisa aqui, ó Chitin queratim 217, cara Quer dizer Automaticamente A gente já está bem Evoluído, cara Eu tenho um level pra subir Deixa eu subir meu level aqui Vou colocar vida Vou colocar vida em mim, cara Pra gente depois A hora que abrir o PVP Aqui no servo Ah, como é que entra? Metralha, como que entra no servo? Vou fazer um vídeo pequeno Explicativo Que só tá eu aqui online agora Só tá eu aqui Mas eu vou fazer um vídeo Bem explicadinho pra vocês Como entrar no servidor Boa, galera Boa, galera Que leve que ele foi? 104, mano 104 De boa Vamos lá Chega aí, Espino Tamanzão do Espino, cara Agora a gente tem um Espino A gente tem um Espino E temos também agora O nosso Ravage 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 Sei lá, mano O nome dessa bagaça Mas é isso daí Galera, então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo rendeu Prometeu bastante hoje Merece bastante like de vocês aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like É nóis Valeu, Metal Gamer Com mais um vídeo pra vocês Estamos aqui, ó Lobisomem Tchau Tchau